Milene Raffrelli, tenho o orgulho de te entregar o Miraculous do Rato. Você vai usá-lo para o bem maior. Mulo, isso não foi legal. A coragem verdadeira não é a ausência de medo, é continuar mesmo com medo. Só tem que dizer uma coisa. Mulo, hora de roer. Mulo, hora de roer. Mulo, hora de roer.